Eu tenho uma capacidade inata de afetar o Paráíso, não é? Eu julgo que quando as bombestas doenças quiserem explodir, em vez de desejarem ir para o Paráíso, com as suas sete beijas, vão caminhar para a cidade do Paráíso. E eu, de vez do Paráíso do Paráíso, tive a oportunidade de questionar a variação sobre o contrato que foi elaborado para uma prestação de sentenças que fosse a decisão do Paráíso do Paráíso. Tive a oportunidade de falar com o Paráíso da Sra. Deputada Madalena Nantes, que manifestou o seu desagrado, mas quero relembrar a este presidente da Câmara que o trabalho dos deputados da oposição é, precisamente, fiscalizar os atos da Câmara. E também fiscalizar e pedir conta dos contratos que são elaborados. E eu perguntei na altura se, efetivamente, os mais semelheiros que foram empregos nesta Associação seriam, novamente, para a aquisição de cacibes. Porque o Partido Trabalhista Português e a sociedade civil, qualquer outro partido aqui nesta casa, está no seu pleno direito de considerar que a aquisição de cacibes em nada resolve o problema da cheia dele. Aliás, eu tive a oportunidade de ler um brilhante artigo, na altura em que foram implementados os cacibes aqui na cidade do Fuxá, por um pódulo finalista do Narote, onde ele expressou o seu desagrado por esta medida do Instituto de Camaralho, e até deu algumas ideias muito pertinentes, como se arranjar um local para que os semelheiros pudessem fazer a sua higiene, por conseguinte guardar as suas coisas, ter um local para ter um psicólogo para atender as necessidades do cheia-brilho, porque nós sabemos, evidentemente, que aquela é uma realidade que provém, muitas vezes, problemas do foro psiquiátrico, e nós achamos que isto é que, de facto, são medidas que vão ajudar o cheia-brilho a serem entrados na nossa sociedade. E, por isso, é que eu gostaria de perguntar, para que efeito é que serão utilizados estes semelheiros? O que é que irá a ser feito? Será mais que a dizer-vos? Porque, Senhor Presidente, eu tenho de dizer, nem tudo o que é feito nas grandes capitais, nem tudo aquilo que é feito em Lisboa sempre liga na cidade do Fuxá. O Fuxá é ano que é igual a si próprio, e nós não temos que cair na saúde alta, querer fazer tudo para aparecer, sempre pois, que esse governo tem qualquer problema social. E o que nós queremos, e o que o Partido Trabalhista Português sobretudo pretende, é que o Instituto Camaral explique qual é a mais valia deste contrato estabelecido com a associação, o que é que irá fazer e como é que irá resolver ou, pelo menos, mitigar os problemas dos sem-abrigos na cidade do Fuxá. Muito obrigada.